E olha só, que rufem os tambores, porque chegou o momento. Eu já tô aqui na bateria do meu amigo Marcos Felipe. Marcos, é com você. Araceli Dias Moreira Ferreira, do bairro Novo Oeste 2. E a vizinha Miriam. Parabéns pra vocês, obrigada por participar. Beijo no coração do Novo Oeste. Nossos queridos colegas, amigos, parceiros aí do Novo Oeste. A gente, aquela turma que trabalha bastante, mas sempre tem tempo pra assistir o nosso TVC agora, seja ao vivo, seja na reprise. Assistem, de repente, através do Facebook, assiste o programa gravado depois. Obrigado a todo o Novo Oeste e parabéns pra você, tá bem, meu bem? E um beijo pra criançada também do Novo Oeste, que toda vez que a gente vai lá fazer matéria, né? Vai lá fazer a entrega de uma cesta, a criançada tá lá, ó. Beijo pra vocês.